Para você que está cansado de trabalhar... Bem-vindão... Meeeeee que fui mais feliz... Um lugar em que você pode bater um papinho com seus amigos... Para comer um pouquinho... Me adiciona aí, galerinha do rock... E eu aprovo essa merda... Eu gosto de patatas... Mas eu tenho os biscoitos... Tá esperando para vir pra cá... Nenhum boy foi maltratado durante a produção deste comercial... E a galerinha do rock é pertencente à comunidade Ralph Live 2 BR do Orkut... Este comercial foi produzido por LucasBoy e sua cópia é crime... Meeeeee...